É um iniciozinho, vocês nem se preocupem, vocês estão achando que é pouco? É porque é só o início. Nós chamamos este ato aqui para derrubada do governador João Dória, mas nós iremos trabalhar como sociedade civil organizada em desobediência civil, em desobediência civil sim, contra o governador João Dória e nós iremos dar o estar de hoje, iremos dar o estar de hoje. Sabe por quê? Porque o símbolo da nossa mordaça nós arrancamos, porque a recomendação que eles fizeram, que de comprovação científica não tem nada, de nós ficarmos unidos em um único objetivo, nós também retiramos. E agora nós estamos aqui para mostrar para o governador João Dória, que não vai ser uma, não vai ser duas, não vão ser três pessoas que vão dizer não à obrigatoriedade da machina. Ele vai ter que arrastar todo mundo à força. Mas eu quero ver, eu quero ver, eu tenho a mais absoluta certeza de que ele vai cair, sabe por quê? Porque ele mexeu com a liberdade da população paulista, mexeu com a liberdade do povo. Ei, este povo não aceita ser escravo. Pobo brasileiro, não aceitem ser escravos de João Dória, não aceitem ser escravos de Tucano, não aceitem ser escravos do PSDB, vocês não nasceram para se submeter às vontades deste ditador botocado. Vocês não nasceram para se submeter às vontades do governador João Dória. Eu convoco agora a população brasileira para reagir. Pobo brasileiro, reaja. Reaja com a vontade do governador, reaja. Reagem e venham para as ruas. Venham para as ruas para defender a sua liberdade. Venham para as ruas para defender o seu direito de viver. Venham para as ruas para defender a sua liberdade de expressão. Venham para as ruas para defender se você quer ou não fazer qualquer coisa. Porque o Estado não é ninguém para dizer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer. O Estado não é ninguém para querer arrastar as suas vontades e descer igual a parte dos brasileiros. Uma política corrupta e nefasta. Eu já disse aqui antes e vou repetir.